Música Música bicota bicota abre E aí, já queimente! 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 Já queimente! E aí, já queimente! Já queimente! E aí, já queimente! E aí, já queimente! E aí, já queimente! E aí, já queimente! E aí! E aí, já queimente! E aí, já queimente! E aí, já queimente! E aí, já queimente! E aí! E aí! E aí! E aí, já queimente! 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 Não há um tempo para não me esquecer. Não há um bom dia para que não me esqueça. Não se lembrei apenas com a dor. Não há um bom dia para que não me esqueça. Não se lembrei apenas com a dor. Ainda o dia está no dia que não se esqueça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL